Estou a jogar No meu cemitério Onde as balanças vão até ao outro hemisfério Dentro de mim há braços em fundo Onde eu me defendo como defunto A mente em ósseos meus estão rilhados Pelos dentes dos medicamentos Zombie que sente homem doente Queixa um coração num cais decadente Puscrito pela droga que não foi proscrita Sinto pouco, pouco me aliviar Sinto muito pela minha vida E arrede com a carta Com fogo e com sentido Tenho um terço e um terço ao pescoço Só conto com um terço do meu espírito Não conto com os amigos, sou um condor E só sei voar em círculo Este mal interior tem que morrer Tenho que pegar este diabo pelos cornos Boqueira douro, luvas de boxe